mentalizando almoço sacanagem tirando minha autoridade não já maquei isso não viu moço viu não se preocupa também bom dia doutora bom dia bom dia mas tá mó breu lá fora é um bom dia olha ele tá tonto em passa um remédio pra tomar tontura que ele tá tonto ele deu bom dia né ele deu bom dia essa hora e que eu com você galera eu lembro doutora tá bom eu vi que seu braço e sua perna tá machucado eu vou aplicar os pontos aqui e fechar o local e